Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje, chutes do Taekwondo, tricking e capoeira. Vou estar trazendo chutes pra competição, chutes que tem muito giro, chutes pra tricking, vai ter quase de tudo aí misturado. Espero que vocês curtam, no final vou fazer um comentário aí pra vocês e assistam o vídeo. Vamos lá! 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 Obrigado pelo apoio de quem está inscrito no canal e até o próximo vídeo! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!